E aí pessoal do canal, tudo bom, Adriana? Trazendo pra vocês hoje o IW... IW não, I14, TWS I14. Na verdade ele é uma réplica aí avançada, né? Uma réplica melhorada do Impods do TWS12. Deixei ele aqui na capinha, dessa vez aqui o meu é o branco, mandado pra mim uma versão branca, certo? Se a sua versão for a preta, já lembra daquele macetezinho, apertou aqui, você vai conseguir ver através da case, da entrada de carregador, da entrada light, esse LED. No branco ele já parece bem fácil, aqui olha que legal. No branco ele já parece bem azulzinho aqui, maravilha. Mas no preto você vai ver só através da entradinha da porta light. Certo pessoal? Quem aí gostar, quiser comentar, tirar dúvida, pode comentar, mas se lembrando eu só respondo quem é inscrito no canal, certo? Se você não assistiu ainda a avaliação do I12 ou do I13, eu vou deixar um card aí no canto pra vocês saberem como foi a avaliação. E vamos falar mais um pouquinho dessa belezinha aqui, certo? Eu paguei cerca de R$25,00 no I14, ele promete ter microfone, música e atender ligações. Então esse aparelho consegue gravar áudio, ou seja, ele tem microfone pra isso, não quer dizer que ele vai gravar bons áudios. É uma coisa bem diferente entre você ter e ser bom. Ele é uma réplica do AirPods da Apple, ele tem o mesmo formato, aí quem tem microfones da Apple conhece bem esse formato, é um formato muito confortável. E tem a case, a case ela tem uma bateria interna, vamos ver aqui no manual. Ele vem já com o cabo carregador, então esse cabo aqui é o cabo light, a gente chama de cabo light, pra quem não conhece, vou deixar pra vocês verem melhor. Agora, ele é o cabo que carrega o iPhone, certo? Mas isso não quer dizer que você precisa ter o carregador do iPhone. Na outra ponta é um carregador USB normal, então é só espetar no seu carregador de celular normalmente, no seu carregador Android. E a outra ponta você vai colocar aqui pra carregar, e ele vai carregar tranquilamente. Se você tiver o cabo do iPhone e o carregador do iPhone, mais fácil ainda que vai carregar no mesmo cabo do celular, certo? Vamos ver as especificações dele aqui. O manual vem sempre em chinês e em inglês. Vamos ver aqui o que temos aqui. Bem, ele tem um Bluetooth, uma frequência de 2.4 MHz. Vamos ver o que mais tem aqui. Bateria de lítio. Cada fone tem uma bateria de lítio de 30 mAh. E a bateria tem, a case, no caso, tem 300 mAh. Ele proporciona aproximadamente 4 horas de música. Então tá, o Linho Música vai ter 4 horas de músicas aí. Vamos falar que é garantido porque, mais uma vez, esse fone é um fone de baixo custo. R$25,00, daí um pouco menos de 5 dólares. Então, um aparelho de 5 dólares não pode esperar muito, muita precisão. Mas pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia, você vai ter de música tranquilamente. Ele possui microfone, não fala a potência do microfone no manual. Fala sobre o carregamento. A case carrega em exatas 1 hora e meia. E a case carregada consegue carregar os fones em 1 hora. Ela dá até 3 cargas nos fones. 3 cargas de bateria nos fones. Então, colocou na case, uma hora depois, os fones vão estar carregadinhos, prontos para usar. Quando ele fica piscando assim, azul e vermelho, quer dizer que ele está procurando o celular para ser pareado. Nós vamos parear nesse instante. Vamos ver aqui. O funcionário abriu, o celular já pareou. Então, ele já está aqui embaixo. Deixa eu ver se consigo mostrar direitinho para vocês. E 14. Opa! Vou bater aqui. E 14 informações. E 14 aqui eu posso trocar o nome dele pelo nome que eu quiser. Porém, ele não tem outras informações. Ele não tem pré-configurações. Ele não tem equalização. Ele é bem diferente do outro fone que eu mostrei para vocês. Do QRY. Que ele é um fone que tem equalização, aplicativo próprio e tudo mais. Esse aqui ele vai fazer a mesma coisa como todos os TWS. Aliás, toda a réplica de AirPods. Ele faz... Você abriu. Ele vai aparecer aqui. Quanto tem de carga em cada um deles. Deixa eu dar um esquecer aqui. Desconectar não. Não quero esquecer. Esquecer o dispositivo. Olha lá. Vamos ver se ele vai... Ele vai entender. Abrir a case. Vamos colocar os fones dentro da case. Vamos ver se ele vai aparecer. Só porque eu falei que ia aparecer, ele não vai querer aparecer. Eles ficam vermelhinhos dentro da case quando eles estão carregando. Olha lá. Ele aparece assim, ó. AirPods. DG de conectar seus AirPods. Eu dou um conectar. E aí ele já vai mostrar lá. A bateria do fone e a bateria da case. Quanto tem em cada bateria. Se o seu aparelho for Android, como eu faço pra ver a bateria? Não tem como. Não tem como ver a bateria no Android. Infelizmente. Não tem equalização. Nem no iPhone, nem no Android. E não vai aparecer essa informação. Existem alguns aplicativos aí que eu vi o pessoal comentando. Mas eles não são precisos. Referente à marcação de bateria. Certo? Esse fone aí eu vou deixar o link pra vocês. Quem quiser adquirir. Custou 25, média de 25 reais. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar aí no card também. O IW... IW não. I12 TWS. E a versão TW13 nos cards. E pra quem quiser um fone com um pouco mais de qualidade. Vou deixar também o link do QRY pra vocês. Certo, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar comentários aí que eu vou responder. Mas lembrando, eu só respondo quem é inscrito no canal. Então aproveite e se inscreva no canal. Nesse instante. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima. Tchau, 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 tchau E aí